Para, para, eu não tô copiando o Prince, beleza? Tanto é que essa modinha já existia no YouTube, eu tô fazendo de funk, mas mesmo assim o canal dele vai estar na descrição, e se você não gosta de funk só deixa o like no vídeo e sai, beleza? E se tudo der certo amanhã, sai mais um vídeo com a super seu, então não perca. Mas, o vídeo de hoje é se você cantar ou completar a música até mesmo na sua mente você perde, então rapaziada não fazem, trapaças, que vocês só vão estar enganando vocês mesmos, então se você perder deixa o like, se você não cantar, deixa o like, assim mesmo, rararara, 500 likes eu trago a segunda, parte. E o resumo é, depois do rolê, que que essa garota fez comigo? E a novinha quer curar com a música E a novinha quer curar com a música E a novinha quer curar com a música Tava no fluxo, avistei o novinho no grau Sabe o que ela quer, tá Irineu, você não sabe nem eu Sabe o que ela quer, tá Irineu, você não sabe Tudo que vai, bota Na fila, anda Tudo que vai, bota Tudo que vai, bota Oh, 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 oh Oh, Xanaína, oh Oh, Xanaína Oh, oh, Xanaína Oh, Xanaína Xanaína, Xanaína Xanaína, Xanaína Oh, Xanaína Vem com o boga na linguiça Oh, Xanaína Rebola na linguiça Vale, some, bomba, 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 bomba E vale, some, bomba, 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 bomba Vale, some, bomba, bomba, bomba Os neguinho remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão Os neguinho remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete A mulher começou a discussão Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu a hot, é o Mandela Fui, partiu a hot, é o Mandela Quando essa tocar, tu vai se lembrar De que eu era um bosta e tu não queria me pegar Então imagina, e ela vai voltar Hoje a vida mudou E hoje eu não quero mais pegar E aí E aí E aí Obrigado.